Olá meus amiguinhos amendobobos, passando aqui só pra avisar que agora o canal tem dias fixos de postagem, ou seja, agora os vídeos novos saem toda terça e sexta-feira, às 10 horas da manhã, tá bom? Então se você estiver estudando, etc, fazendo outra coisa, saiba que você pode chegar aqui no canal na terça e na sexta que vai ter vídeo novo, tá bom? Um beijinho e fiquem com o vídeo que tá bem legal! Olá meus amiguinhos, Dudu que está vendo com vocês, sou eu, sim, sou eu, sou eu, o Bob Esponja, e hoje meus amiguinhos estamos aqui para jogar Bendy The Ink Machine, mas é a versão para celular, meus amiguinhos, que é o Bendy e a Nightmare 1, meus amiguinhos, nossa, esse jogo aqui, como eu falei naquele vídeo, se você não viu meu vídeo, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, vai aparecer na telinha aí no cantinho pra vocês, que eu falei sobre o lançamento do capítulo 5 do Bendy The Ink Machine, também falei que esse mês agora ia lançar esse jogo aqui, e muitos de vocês pediram pra eu trazer, tá bom meus amiguinhos? Mas antes, se você não se esqueça de deixar o like aí, é só clicar nesse botãozinho que tem o certinho, o botão com o dedão aí do like, você clica aí, que eu conto com a força, bem do bom, pra gente chegar aqui nesse vídeo e 950 likes, e meus amiguinhos, 950 likes ia ser muito da hora de chegar aqui, tá bom? Até porque se a gente chegar nessa marca, prometo pra vocês que a gente terá mais vídeos de Bendy aqui no celular, tá bom? E beleza meus amiguinhos, eu já passei do tutorial aqui, porque quando a gente começa a jogar, ele já faz o tutorial pra gente aprender mais ou menos os botões ali, e aqui a gente tem então, aqui essa fase, tem aqui do táxi, o que mais? Opa, eu já passei aqui, tem a sopa que saiu mal, sei lá, e um negócio aqui na biblioteca, a gente vai desbloqueando com as latinhas de sopa que a gente conseguir pegar, tá bom? Aqui a gente pode adicionar uma habilidade, aqui a gente pode colocar aqui, nossa, usando 500 a gente pode usar pra puxar mais sopas com o negócio ali de imba, nossa, eu não tenho nada de dinheiro ainda, o nosso personagem, olha só o Bendy, que bonitinho o Bendy, olha só, ele até piscou agora que eu não falei o nome dele, a gente vai poder customizar ele com roupinhas, olha só, roupinha de pirata do Bendy, roupinha aí de mecânico, o que mais tem aqui de construtor, da pessoa da biblioteca, da bibliotecário, explorador, nossa, tem um monte aqui meus amiguinhos, que legal, que legal, e a gente também vai poder usar armas, né, que a gente vai poder usar pra atirar nos inimigos, a gente tem aqui também o Boris, olha só que legalzinho o Boris, e a gente tem aqui também a hélice angel, será que é essa a hélice angel do bem ou a hélice angel do mal, hein, nossa, beleza, vamos voltar aqui, e eu acho que é isso meus amiguinhos, já vamos entrar aqui no primeiro, e vamos para o ato 1, nossa, eu estou muito, nossa meus amiguinhos, você tinha que ver a minha felicidade quando eu vi que tinha saído pra download, nossa, eu gostei muito, e eu vou deixar também na descrição do vídeo, se você quer jogar no seu celular, né, ou no seu tablet, que saiu tanto pro Android, quanto para o iOS, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, então dá uma olhadinha na descrição do vídeo, que tá bem legal, opa, nossa, a musiquinha tá bem legal, eu sou o Benji, e ninguém vai me pegar, eita, eita, calma, 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 aí, peguei, peguei os negócios, já peguei o negócio aqui, tá, eu posso jogar, ô, 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 eu posso jogar isso aqui pra trás, calma, 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 nossa, eu perdi o negócio, pula, 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 opa, 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 vai pro lado, isso, 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 tá, eu posso jogar o martelo pra trás, calma, 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 peguei ali o negócio, sai, para, para, tá, eu preciso atirar o negócio, para de jogar esse negócio em mim, aí, eu joguei, 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 ô, eu botei pra pular, gente, eu botei pra pular, tá, e isso, isso, e... É, quer dizer que o Bendy foi... comido, é isso mesmo, beleza, tô de volta, já joguei o negócio nesse feioso, aí, posso jogar de novo, aí, beleza, pula, 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 Bendy, aí, pega isso, pega isso, pega isso, Joguei, 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 joguei dele, aí, beleza, agora eu vou jogar aqui o bachadinho, pula, não, 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 calma, eita, nossa, uuuh, nossa, essa foi por pouco, meus amiguinhos, aí, peguei, eu não peguei, nossa, eu não peguei a bigorda, Aí, passou do lado, isso, já vou jogar aqui dele pra trás, isso, pulando, pulando, agora, eu vou destruir você, seu feioso, você tá achando o que, hein, tá achando que o Bendy aqui é bagunça, opa, vida, 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 o que que ele tá fazendo? Eita, ele jogou os Biddles, sai, seus bichinhos feios, sai, 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 nossa, eu errei, eu errei, sai de mim, sai daqui, sai daqui, joguei pra trás, aí, toma, seu feioso, tá, só tem um agora que tá ali enchendo o saco, eu já vou pegar ele, ó, só vou esperar ele vir aqui, ó, peraí, 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 agora, 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 toma, seu feioso, tá achando que aqui o Bendy é baguncinha, é isso mesmo, sai fora, sai fora, seu feioso, toma, já levou um tijolaço na orelha, pra deixar de ser chato, toma, 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 nossa, nossa, você passou perto, toma, joguei de novo você, seu feioso, vamos, vamos, pegar a vida, pega a vida, não, só não deu pra pegar a vida, mas, tá, beleza, peguei, não, aplaudo, aí, beleza, peguei a bigorda, isso, pulei, 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 vamos lá, meus amiguinhos, a gente tá conseguindo, a gente tá conseguindo, nossa, aí, beleza, se você não deixou o like ainda, o Bendy, o Bendy vai pegar vocês de noite, hein, não queria dizer nada, não, vocês já vão jogar esses bilhãozinhos de novo, pra vir, pra vir, pra vir, aí, já peguei o, já vou pegar o outro, quer ver, quer ver, quer ver, quer ver, quer ver, quer ver, ó, 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 Toma, seu feioso, cadê minhas latinhas, dá minhas latinhas de sopa, pula, 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 pula pro outro lado, não, 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 olha quantos eu perdi, deixa agora, um pouco o somzinho, o somzinho do jogo, mas não é que vocês verem, que tá bem legal, não, 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 nossa, mas, nossa, meus amiguinhos, a gente conseguiu chegar bem perto, foi bem perto, a gente foi muito longe, tá quase, tá quase, meus amiguinhos, tá quase, agora eu peguei a banha aqui, aí, tá, eu levei, eu levei, agora tá perto, Nossa, é só um tijolinho, ali, 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 vai, 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 joga, 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 toma, seu feioso, cabeçudo, gostou dessa, papudo, seu bichilhão feioso, tchauzinho, Aê, ato completo, completo ou completado, né, meus amiguinhos, nossa, essa foi bem difícil, o que a gente ganhou aqui, dá pra gente comprar, por R$7,99, mais coisas ali, pôster, não sei o que, e agora a gente tem, ah, pra poder comprar, Ah, pisquete ganhado, ok, vamos voltar aqui pro menu, então, vamos ver aqui, então, o primeiro ato, a gente já completou, vamos tentar aqui fazer o segundo mesmo, vamos lá, vamos lá, estão, pronto, estão, pronto, estão, pronto, já vou jogar na sua cabeça, ó, você vai jogar coisa já? Não, ainda não, aí, ele vai jogar agora, onde que eu vou, onde que eu vou? Errou, errou, seu feioso, tá, já vou pegar, ei, 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 que poder novo é esse? Quem tá jogando, ei, para de jogar esse negócio, isso não tava no script, eita, tá, a gente pode pular em cima desse bichinho aqui, ó, Vai, 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 chega, 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 chega isso, aí, beleza, vamos jogar já aqui, nossa, agora ele tá com 36 de vida, Não, eu tentei pular, para, 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 para com isso, nossa, eu tô só com 7 de vida, gente, E ele fica cuspindo em mim ainda, esse porco feioso, tá cheio de milho agora, nossa, aí, joguei para trás, não pegou nele, eu tenho que jogar nele, não! Ô, sério, esse poder novo dele tá muito chato, aí, eu já vou jogar aqui para você, seu feioso, gostou dessa? Tá, eu vou ter que ir para o lado aqui, ó, aí, beleza, conseguimos bater nele, nossa, eu pulei bem na hora que tinha o tijolinho, Para de atirar esse negócio em mim, vai, 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 vem bichinho, vem bichinho! Não gostei do curtidão, tá, agora a gente já tem 2.459 moedinhas, a gente pode comprar uma habilidade, Já podemos comprar uma habilidade, mas eu quero ver se eu posso trocar a roupinha ou comprar um personagem novo, Nosso band já tá indo level 3, legal, nossa, 7.000 e pouco, ô louco, ô louco, isso é muito caro, hein? Eu quero umas aulas com o seu serigueijo, aqui é 7.000 e pouco também, tá, eu vou só comprar então aquela habilidade mesmo, aí, beleza, olha só, Então dura mais um segundo, dura um segundo para a gente poder pegar, e depois provavelmente a gente tem que carregar, É, eu acho que é isso mesmo, mas então meus amiguinhos, eu vou encerrando o vídeo por aqui, tá bom? Porque, nossa, eu já fiquei bem cansadinho só de jogar isso aqui, então se vocês querem ver mais, Beijo em Nightmare 1, deixa muito, mais, muito, mais, muito, mais, muito like aí meus amiguinhos, Que assim eu vou saber o que vocês querem, que eu trago o vídeo, também boto nos comentários, Que eu adoro responder nos comentários de todos vocês, é isso aí então, beijinho para todos vocês, Bye, beijinho para todos vocês, beijinho para todos vocês, Co Laughs Bye woman E aí E aí Tchau E aí E aí Obrigado.